O último episódio de Minecraft Aether, agora vamos ficar perto das moas aqui, na esperança que elas droppem um ovinho, né? Eita, aqui também é perigoso de descer, porque tem pouco slime aqui, ó, mas ali tem uma moa. Gente, passou tanto tempo que eu até prendi eles aqui pra ficar mais fácil. A moa azul acabou de entregar um ovo, eu vou pegar, não, deixa ele. Nasceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Gente, seguinte, eu e o algodão doce aqui temos uma coisa pra falar pra vocês. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Pra quem não tá entendendo esse barulho que tá tocando aqui assim, uuuh, 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 são as nossas moas. Deixa eu ir ali, peraí. Gente, que eu sou pai de pet, todo mundo sabe, né? Mas pra quem não viu o último episódio, a gente adotou logo cinco moas, todas as espécies. E olha que coisinhas mais lindas que a gente tem. A gente tem desde a mais comum que é azul até a mais sara, que ou é a preta ou é essa que é marrom que fala. Mas pra mim é amarelo isso. Mas enfim, eu ainda não sei, né? A gente precisa esperar elas crescerem pra gente poder colocar a cela e a partir daí usar elas como meio de locomoção. Mas que elas são as coisas mais fofas do universo, elas são. Com certeza. Pra quem ficou curioso sobre esse negócio das moas, mano, passa aqui na descrição que tem isso completa de Aedra pra ver todos os episódios, fechou? Mas de qualquer forma, hoje nós vamos até o templo da Valkyrie enfrentar ela. E honestamente, isso é um pouco mais difícil do que parece. O que eu tô pensando é o quê? Já que a Valkyrie é um outro boss e a gente não tá, tipo, top 10 forças, o esquema seria eu fazer uma armadura nova, trocando essa calça de zenith por uma de gravitite, tendo um capacete e uma calça de gravitite. Eu também queria saber se dava pra gente fazer o colar, luvas e outros anéis. Vamos dar uma olhada aqui. Os colares que nós temos são os de ferro, ouro, zenith e gelo. Ó, como a gente viu, tem quatro tipos desses pendantes. Vamos chamar eles de colares. O ferro, ouro, gelo e o zenith. Pelo que tá escrito aqui, o de ferro e o de ouro são puramente decorativos. Já os de zenith faz a gente minerar mais rápido conforme a nossa vida estiver mais estragada. O de gelo congela todas as águas e lavas perto da gente. O de Dagger Frost, ele joga bola de neve com mais dano. E o Lucky Belt faz os mobs droparem presentes quando forem derrotados. Bom, então, seguindo essa lógica, meio que o que vale a pena fazer tudo de zenith mesmo. Ainda mais agora que a gente vai minerar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Fazer os dois anéis de zenith e o colar. Com isso, a gente vai equipando tudo bonitinho. Eles não aparecem no nosso corpo. Ó, aparece sim o colar aqui, ó. Muito legal. Se tudo estiver correto, agora a gente vai estar minerando bem mais rápido. Então, enquanto as nossas moças não crescem, vamos atrás de todo esse minério de gravitite que a gente puder. E aí a gente vai estar equipado pra enfrentar a Valkyria. Bom, eu sempre vou pra esse lado ou pra esse. Então, vamos pra esse hoje. Que, por sinal, é o lado do portal, ó, onde começou tudo. E, ó, aquela dungeon ali é do último boss. Depois do que tá na nossa casa, pra vocês terem ideia. Em algum momento a gente vai derrotar ele e vai ser insano. Bom, já tô vendo aqui alguns minérios que a gente quer. Só que o problema é o seguinte. É, a gente não tem como... Pera aí. A gente não vai ter como descer ali, né, pra pegar eles. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos derrubar a Marvita aqui. E, assim, a gente vai ter blocos. Aliás, o colar tá gastando... Meu Deus! Já gastou tudo! Mano, acaba muito rápido. Se eu soubesse que ia gastar tão rápido o colar e os braceletes, eu não tinha usado ainda não. Eu fiz à toa, basicamente, né? Ah, mas acontece, né? Como que fala? Vivendo e aprendendo, né? Mano, e essas nuvens azul que a gente pegou aqui, elas ajudam demais. Tipo agora que eu quase caí ali, ó. Graças a elas eu consegui sobreviver. Eita, vocês viram isso? Tá, retira o que eu disse. Não, pra quem não viu, eu vou fazer de novo aqui, ó. Mano, tá. O colar é bom. O colar é bom. Não vou reclamar mais, não. Deixa quieto. O problema mesmo é essa montanha aqui, que não tem nada. Na real, tem bastante... Tem bastante Ambrósio, né? Mas Ambrósio não vai servir pra nada agora. A gente precisa mesmo de Gravitite. Levando em conta que agora a gente já tem cinco, a gente já tem um capacete. Daí só vai faltar, basicamente, pra bota e depois pra fazer uma luva. Na real, acho que é uma boa pegar Ambrósio também, né? Parando pra pensar, porque eu vou ter que esquentar esses minérios. De qualquer forma, agora é continuar a nossa exploração atrás de minérios. A parte boa é que é até que tranquilinho esquentar todos os minérios, né? Deixa eu dividir aqui em duas fornalhas pra ver se vai mais rápido. E também que a gente já tem um bloco aqui, né? Mas ele é de decoração, não sei se eu quero tirar ele. Outra coisa que dá pra fazer também é colocar a minha picareta e as outras ferramentas que eu tenho aqui dentro do altar com o Ambrósio, que vai esquentar eles. E esquentando eles vai reparar, né? Já essa minha espada não tem como não. Bom, já que é o negócio que a gente pode fazer agora, esperar as mulheres esquentarem, né? Deixa eu ver se nossas moa cresceu. É? Na real, nenhuma delas cresceu ainda. Nossa, demora bastante, né? E isso que, ó, as terceiras partículas dela, por causa que eu já dei os alimentezinhos que elas pediam. Será que eu preciso colocar a cela nelas? Eu acho muito improvável, mas dá pra clicar nelas? É, ainda não funciona, não. Acho que a gente vai ter que esperar mesmo. Bom, então, gente, vê se cresce, tá? Tá, então, já que eu vou ter que esperar todos os minérios esquentar, vou aproveitar que também eu vou fazer gelo, porque fazendo gelo, a gente pode fazer outro baú desse aqui pra ficar completinho. E os minérios vão esquentando enquanto isso aqui, ó. O gelo vai fazendo também. Tá bom, ó. Os nossos minérios já esquentaram e eu já tô terminando aqui, ó, de fazer o gelo compactado. Então, só um trabalhinho, mas foi de boa até. Eu separei mais uma daquelas comidinhas pras moas, porque eu quero entregar pra algumas... Ah, não precisa. Eu ia entregar pra alguma delas pra ver se elas iam crescer, mas fora aquela ali, eu acho que todas cresceram, né? Bom, então deixa comidinha aqui pra outra hora, né? Deixa eu guardar aqui, ó. E vamos fazer nossas coisas enquanto tá terminando aqui, olha. Peraí, fica aqui rapidinho, Godão. Ó, primeiro. Opa, botinha a gente já tem, né? Capacete, calça. Estamos agora com armadura completa de Zenith. Luvas, Zenith não, Gravitite, ó. Até errei. Eu não sei muito bem o que a luva faz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, aparentemente é uma das melhores armaduras do Adler e essa luva faz parte pra completar essa grande armadura aqui. Aí, levando em conta que a gente só não fez o escudo, a gente basicamente tem tudo. Tem tudo desse minério. Deixa eu tirar essa fornalha aqui, já que nós não tá usando ela por enquanto. Vamos guardar ela aqui, ó. Aí, já já, quando terminar todos os gelos aqui, a gente faz o baú. Mas, agora que a gente tá de armadura completa e já temos uma cela, vamos testar a moa. Mano, eu tô pulando um pouquinho alto, né? Espera aí. Ah, a armadura completa deixa a gente bem mais potente, né? Bom, vamos não usar por enquanto, então. Por causa que eu quero andar de boinha aqui agora. Oi, moas! Só azul que eu não crescer ainda, né? Engraçado, né? Bom, vamos começar, então, pela moazinha laranja aqui, que é bonitinha. E eu não consigo sair daqui com as moas. Bom, para aí, Tom. Vamos abrir a janela aqui. Aí, se as moas escapar, tudo bem, porque elas são livres, tá ligado? Já que eu sou o pai dela, eu sou o pai de pet, eu não quero trancafiar meus fios pra sempre, não. Ele já tão crescidinho, tão livre. Mas aquele ali que não tá... Ó, gente, cuida do azul aí que não cresceu ainda não, tá? Bom, ó, a moa laranja, ela era marcada por ser uma moa rápida. Realmente, ela é bem rápida. E eu consigo subir bem alto com ela até. Nossa, muito legal, muito legal. Eu quero testar todas as moas. Tem como pegar a cela de volta? Hum, não, eu vou ter que fazer mais celas. Bom, a parte boa é que a maioria das linhas a gente já tem, né? Eu só vou ter que ir atrás de couro. Já que o gelo tá fazendo isso, eu vou lá atrás lá. Então, vamos lá, vamos lá pegar a couro. Bom, eu acredito que agora a gente já tem aqui os oito gelos compactados, sim. Vamos fazer o baúzinho aqui, ó. A Ethereum Chest. Qual o rolê dele? Não sei, mas eu queria ter um aqui ou aqui, entendeu? Pra combinar. Também temos todas as celas agora, mas eu tô com certo receio. Fica aí, algodão doce, por causa que é o seguinte, nessas horas eu acabo saindo e entrando do mapa pra salvar a gravação, aqueles ângulos de câmera que o editor coloca. E numa dessas, esse daqui tá normal, mas todas, exceto aquela que tinha colocado cela das moas, voltaram a ser criancinha. Agora a moa branca voltou a ser adulta, essa aqui é marrom também, que é um pouco rara. A moa azul continua pequena, ela não quer crescer. Ó, a moa laranja aqui, ó, deixa eu colocar ela lá pra cima de volta. Cadê a moa preta? Mano, ela era a mais rara, não posso perder ela. Queria pelo menos testar. Ah, tá aqui, ó, oi. Bom, vamos começar então agora pela marrom, que eu não tava falando sobre ela mais, deixa eu ver. Não é rápida, não. Ó, mas que ela voa alta, ela voa, olha a altura que a gente tá. Maneira, vou deixar ela aqui no nosso telhado. A moa azul não cresceu ainda, que é a mais comum. A branquinha é uma das bem, bem de boa também, aqui ó. No rolê de voa, ela não deixa de desejar não, ela voa até que alta, bem legal. Tem uma velocidade boa. Eu acho que até agora ela é a melhor, por causa que a marrom é meio lardinha. A laranja é muito rápida e voa pouco. Essa aqui tá no meio termo. A azul não dá pra testar, então vamos pra mais rara de todas, a moa preta. Ó, tem que ficar até diferente a sela nela. Oh, eu acho que ela, eu acho que ela pula... Pera aí, ela é rápida? Tá, ela não é tão rápida quanto a laranja, mas ela é rápida. E vamos ver o voo dela. É, definitivamente, até agora, essa é a melhor moa de todas. Agora, o teste que eu quero fazer é voar de moa e algodão doce e armadura completa ao mesmo tempo. Ó, mas a azul cresceu, pera aí então. Godão doce, fica um pouquinho aí, só pra testar aqui. Velocidade boa e três pulos. É um pouquinho melhor que a laranja. Mas ainda é um pouquinho devagar, né? Uma maneira. Agora vamos testar a melhor moa de todos, com a melhor armadura de todas, com o coelho. Velocidade normal e pula. Com a moa, eu não consigo dar aquele pulo do coelho lá pra frente. Bom, legal. Moas, fiquem aqui. E agora, eu vou pegar uns itens pra me equipar, por causa que o meu objetivo agora é ir lá no templo da Valkyria tentar derrotar ela. Ó, eu tenho aqui uma outra espada de fogo, vou levar ela zerinha. Essa faquinha de trovão, eu vou guardar pra algum boss que seja em campo aberto, porque a Valkyria é numa sala, então não tem porquê. Vou levar um escudo, uma lança da Valkyria. E esse docinho aqui, eu não sei muito bem o que que é, mas pra ter tampouco, eu acho que talvez ele dê um esfeito especial. Será que tem alguma coisa no livro aqui? Aparentemente, esse docinho aqui, ele recupera toda a minha fome e é bem útil pra batalha contra bosses. Bom, deixa eu ver o azul, então. É a mesma coisa, só que a diferença é que esse aqui tem menos. Então, vamos levar só o dourado mesmo? E é isso, ó. Temos blocos, temos maçã, comida, recuperação de fome. Ah, não acho que falte nada pra nós. O único rolê é que a nossa picarita definitivamente não vai conseguir ser arrumada, mas vamos assim mesmo, né? Tanto faz. O que importa é que a gente tá pronto pra batalha. Mudou um doce? Vamos fazer a história. Bora! E estamos aqui, na entrada do Templo da Valkíria. Bom, por segurança e precaução, vou tampar aqui com a entrada, né? Tinha uma madeira pra sinalizar com a entrada. E vou deixar o algodão doce aqui. Algodão doce, sobreviva, tá bom? Tá, agora a gente vai explorando os caminhos pra olhar todos os baús. Ó, colar de ferro. Vamos começar bem já, então, com o colarzinho. Tocha, maneiro também. Eita! Calma, calma. Derrota, derrota, derrota. Sai! Sai! Tá, derrotamos uma mímica. Oi, o que é isso? Você quer lutar? Ah, que humaninho fofo. Tá me diminuindo a ch... Ah, tá bom, então. Eu vou com a própria espada da Valkíria. Eu não vou fazer uma luta fácil pra você, ela falou. Sai! Sai! Tá bom, tá bom. Você venceu. Tá! Medalha de vitória. Deixa eu testar isso daqui uma vez. Ó, recupera tudo mesmo, né? Tá, aparentemente eu derrotei uma Valkíria, mas acho que esse aqui não era o chefão, né? Tava muito fácil pra ser o chefão. Tá, vamos pro segundo andar e vamos ver o que tem aqui no templo da Valkíria. Tá bom? Outro colar de ferro, um dardo de ouro e um dardo venenoso. Aqui, se vocês olharem, tem esse lançador de dardos, né? Eu não tenho nenhum aqui ainda, mas eu vou fazer um depois. Pra gente poder lançar dardos no próximo chefão, porque eu acho que pode ser útil. Eu não havia bem tocado o que tinha, mas como nesses baús das dungeons sempre tem bastante dardo, eu acho que pode ser bem útil nas batalhas, na realidade. Vamos fazer isso nos próximos. Bom, aqui já foi. Uma picareta de zanite, vamos levar. Mais tochas, mais um dardo. Que isso? Por que você veio junto? Mano, calma, agora complicou. Tá, eu tinha subestimado ela do mesmo jeito que ela subestimou eu. A Valkíria é um pouquinho forte sim, gente. Uma coisa que eu percebi é que é a mesma Valkíria. Porque, se vocês perceberem, não tem duas ao mesmo tempo aqui nunca. Mas tudo bem, né? Vamos tentando derrotar aqui e vamos avançar até o templo da Valkíria, né? Quer dizer, esse aqui já é o templo da Valkíria, mas a sala dela foi a gente poder derrotar ela. Tá, mais dardos, bom, mais tocha, legal. Vamos coletando tudo que tiver pra gente aqui. E vamos pro terceiro andar agora. Que susto! Tá, eu acho que... Peraí, eu percebi que ela tá ficando mais forte aqui na batalha. Eu já derrotei ela três vezes. Quantas vezes vai ela aparecer? Pronto, derrotamos ela quatro vezes já. Aqui tem algo? Não. Susto, sai! Que? Logo quatro! Calma, eu vou derrotar tudo. Calma, calma, calma isso aqui. Tá. Tá, derrotei outra aqui. Vocês estão bravas comigo? Não. Tá, temos seis medalhas. Ué? Um ovo de moa? Ah, vou levar, vai. Mais balde, picareta, dardos... Um lançador de dardo! Vamos testar na Valkyria. E olha, mas descida aqui. Vamos olhar. Na real, primeiro, vamos testar o lançadardos. Nada? É, nada, nada funciona. Dá licença, dá licença. Mas gastou os dardos, não gastou? Gastou. Talvez o dardo envenenado seja melhor. Mas pra conseguir o dardo envenenado, o lançador, precisa de um balde envenenado. A gente não tem. Bom, vamos descer a escada aqui e vamos ver o que tem pra gente. Meu Deus! Eu acho que aqui é a sala final da Valkyria. A gente chega e derrota ela, fala com ela. Como que é? É igual às outras, essa? Tem uma árvore dourada aqui. Então dá a entender que as árvores douradas são dela. Pedra luminosa, um trono. Não tem nada aqui embaixo. Mais uma árvore pra crescer. Bom, então... Olá, senhorita Valkyria, tudo bom? Basicamente, o nome dela é Hirska, a rainha das Valkyrias. Eu tenho três opções de perguntas. Um, adeus. Um, eu gostaria de lutar com você. E o que você pode me contar sobre esse local? Vamos aqui primeiro, né? Esse aqui é um santuário. Para nós, Valkyrias, podemos ficar descansando em paz. Eu vou falar que eu gostaria de derrotar ela. Muito bem, então. Me traga dez medalhas que você pode conseguir derrotando as minhas subordinadas para provar que você é bom o suficiente. E aí a gente pode ver. Aí eu tenho duas opções. Uma falar que eu vou conseguir as medalhas, que eu já tenho oito, preciso de dez. E outra que eu posso aregar. Mas não. Eu vou atrás dessa batalha, Valkyria. Espere. Temos oito medalhas já. Se não me engano, eu tinha uma Valkyria logo aqui. A gente já pode derrotar ela e partir para a batalha, porque aqui não terá medo. Ela estava aqui, olha, eu lembro. Bom, é o seguinte. Só a chefe que mandou. Então vem para o X1. Mano, eu queria ser a espada dela, amor. Da hora. Nove. Tá bom, só falta uma medalha. Pelo que eu entendi, se a gente fica andando por aqui, aparece as Valkyrias. Olha, não falei? Mano, tem mais o que deveria. Tem mais o que deveria. Olha a minha vida. Tá, calma. Já está difícil com elas, imagina com a Valkyria final. Eu tenho que tomar cuidado. Bom, de qualquer forma, conseguimos. Vamos atrás da nossa batalha. E olha só, deu tempo até da árvore crescer e agora está na hora da batalha. Valkyria, eu estou pronto. Quero lhe desafiar e que o melhor vença. Eu adoraria lutar com você e eu já tenho as medalhas. Estão aqui. Ela falou, desculpa, eu não luto com Wikilings. O que é Wikilings? Ela está me chamando de fracote. Pera aí, será que é porque está bugado com essas medalhas? Pera, a gente está de novo aqui. Tá, eu reiniciei o jogo e nasceu uma moa. Tá, pera aí, eu acho que eu vou ter que... Desculpa, moa. Agora que eu reiniciei o mapa, até nasceu uma moa aqui, né? Vamos ver se agora vai funcionar. Dez medalhas, quero lutar com você e toma as medalhas. Ok, vamos começar. Tá, acho que ela vai esperar dar o primeiro ataque. Tá, temos aqui dardos, temos aqui o escudo, Temos aqui essa espada por precaução. Você está pronta? Então, Valkyria, que o melhor vença. Ah, esse aqui não está funcionando? Então ela falou, se você quer me lutar comigo, comece a qualquer momento. Então, bora! Tá, apareceu a barra de boss dela. Apareceu a barra de boss dela. Vamos lutar. Tá, ela está me atacando, tá, ela está me atacando. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas, pera aí, esse escudo está batendo junto. Sai, Valkyria. Sai. Ela me deu um trovão! Calma, calma. Deixa eu dar espada de fogo, espada de fogo. Espada de fogo dá pouco dano, vou com a espada da Valkyria. Tá, pera aí. Aprende mesmo que vai ser mais difícil do que eu... Meu Deus! Isso aqui é mais difícil do que eu esperava. Calma, eu preciso só me alimentar. Dá licença. Sai, sai, sai. Enquanto eu não deixei ela chegar perto, eu estou até aqui bem. Só ficar rodeando ela, batendo assim. E correr desses trovão, que eles são as piores coisas que podem acontecer. Meu Deus, quase pegou em mim. Aproveita agora e encurrala ela, encurrala ela. Sai, não deixa ela bater em mim. Se ela bater em mim, eu vou tomar muito dano. Olha a minha vida. Eu estou tomando muito dano. Calma, calma, calma. Deixa eu pular aqui na água. Boa. Já está na metade da vida dela. Calma. Mano, já acabou para você, Valkyria. Toma aqui. Tá, será que... Nossa, mano, tá... Calma, tem que tomar muito cuidado. Tem uns ataques que ela dá do nada, que eu perco muita vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, me encurralou. Calma. Ela está perdendo pouca vida agora. Tá, acabei de perceber que dá para defender com esse escudo aqui. Não, não vale a pena, não vale a pena. Calma, estou para morrer. Homem. Tá, falta pouco. Falta pouco. E... Toma! Boa! Derrotamos a Valkyria. Boa. Conseguimos. E aqui está a sala do baú dela. Com isso, conseguimos uma espada de ouro normal e uma chave de prata. E com isso, conseguimos uma capa de Valkyria, uma pá de Valkyria, um machado de Valkyria e um peitoral de Netuno. Mais comidinhas e uma capa da invisibilidade. Começando pela capa da invisibilidade, nada que eu uso aparece. E creio eu que eu também seja invisível para mobs. Já com a capa da Valkyria, eu fico bonitão. Ah, basicamente, quando eu estou com essa capa, eu fico mais leve do que o ar e eu posso cair devagarinho. Basicamente, é aquele efeito quando a gente está com uma moa ou com um coelho. É bem bom. Já esse peitoral de Netuno, aparentemente, é uma armadura muito forte e boa para enfrentar coisas debaixo da água. Mas, no momento, eu não tenho... Acho que não tem dungeon debaixo da água, então não é muito útil para nós. Eu olhei aqui também, pesquisando, eu achei, além de um disco musical da Valkyria, temos a lance que já temos. E temos desde luvas até uma armadura completa. Então, eu vou ver se eu derroto mais Valkyrias depois. Mas, por agora, conseguimos. Podemos nos preparar para ir para o penúltimo boss do Aether. Ah, e agora dá para quebrar aqui? Dá. Boa. Então, vamos até o algodão doce. Bora, algodão doce. Missão dada, é missão cumprida. Vencemos. Vamos dar um pouquinho desses blocos também, né? Por que não? Hi, 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 hi.